Olá, eu sou o José Relvas, provavelmente já me ouviu na Rádio Renascença e agora estou com este projeto de entretenimento sénior, Saudades, que apresenta uma nova produção, esta comédia musical Beijinho ao Pai, Beijinho à Mãe, com dois jovens atores muito talentosos, a Ana Carvalho e o Bruno Póplo. Beijinho ao Pai, Beijinho à Mãe, é um momento de entretenimento com muita, muita música, grandes clássicos como Nem às Paredes Confesso, Telepatia, Pó de Arroz, vocês sabem lá, Maravilhoso Coração, enfim, é mais de uma hora e um quarto de diversão total. E como podem ver neste trabalho de vídeo, é uma produção altamente portátil, portanto, poderemos apresentar este espetáculo em qualquer sala, tenha ou não som, se quiser ter consigo uma magnífica festa, um momento de comédia muito, muito divertido, nós tratamos de tudo. Fale connosco, nós levamos até si este espetáculo, Beijinho ao Pai, Beijinho à Mãe, espero por si.